Oi, tudo bem? Aqui é a Nath, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou construir um apartamento que foi uma sugestão que vocês deixaram aqui nos comentários. Um apartamento para duas irmãs e quem deixou essa sugestão foi o arroba switch__baby8532. Muito obrigada pela sua sugestão por aqui. E na verdade a sugestão foi para uma casa para duas irmãs, uma adolescente e uma criança. Mas eu decidi construir um apartamento porque eu achei que seria um pouquinho mais realista para esse tipo de gameplay. E futuramente eu também quero construir uma casa por aqui, então se vocês querem esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Aproveita e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, tem vídeo toda semana. Deixa seu like para mim que isso me ajuda muito, muito mesmo e não custa nada. Tem as minhas redes sociais aqui na descrição se vocês quiserem me seguir por lá. E lembrando que agora vocês podem virar membros aqui do canal, então tem essa opção por aqui caso vocês queiram conferir, tá bom? Enfim, quando eu vi essa sugestão eu achei super interessante e eu estou tentando trazer os vídeos das sugestões que vocês deixam por aqui. É claro que são muitas sugestões, então eu estou tentando filtrar bastante e trazer o máximo que é solicitado por diferentes pessoas. Nesse caso aqui também é uma construção que eu já queria fazer por um tempinho e eu achei super interessante. Para ser sincera com vocês, eu nunca joguei com um adolescente no jogo. Os adolescentes, na verdade, que eu já joguei, eles vêm da família, né? Então refazendo a minha frase, na verdade eu nunca joguei com um adolescente único no lote, assim, como se ele fosse minha única família naquele momento. Eu não sei exatamente como isso funciona e se a gente consegue colocar um adolescente para jogar sem precisar de um jovem adulto ou um adulto ou um idoso junto, né? E nesse caso ainda tem uma criança envolvida. Então eu acho que de fato a gente consegue fazer isso no jogo sem precisar de nenhum mod específico. Mas se vocês tiverem algumas dicas ou se for algo um pouquinho mais complicado, deixa aqui nos comentários para todo mundo ficar sabendo como funciona. Enfim, esse apartamento ele ficou um apartamento pequenininho. Eu estava imaginando que essas duas provavelmente passam por algumas dificuldades financeiras. Ainda mais uma adolescente, né? Que está no colégio ainda, está tentando passar por esse período e convivendo com a irmã dela, uma criança, né? Na verdade o gênero não importa, vocês podem colocar o gênero que vocês quiserem. Mas eu fiz dois quartos bem legais, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles e sobre cada personalidade que eu imaginei para esses tipos de sim. Óbvio que vocês conseguem alterar também todos os objetos e deixar exatamente com a característica dos sims que vocês estão jogando em determinado momento. E eu queria deixar algo mais realista, como eu comentei com vocês. Então eu fiz esse apartamento em Semaischuno. É um apartamento que eu gosto bastante, ele tem uma planta um pouquinho quadrada. Seria totalmente quadrada se não fosse pelo elevador que tem ali, que pega um espaço de dois por dois. Mas também não prejudicou muito na divisão da planta, dos cômodos desse apartamento. É claro que as áreas comuns ficaram um pouquinho menores. Isso dá para ser alterado caso vocês queiram, porque o quarto da irmã mais velha, a adolescente, eu deixei ele um pouquinho maior porque eu queria colocar uma cama de casal por lá. Mas se vocês quiserem colocar uma cama de solteiro, vai sobrar um espaço maior ainda. Eu comecei fazendo a decoração pela cozinha. Eu me empolguei bastante na cozinha e eu adorei fazer ela. Quando eu estava construindo, eu não pensei exatamente quais seriam as futuras profissões desses dois sims. Mas eu tentei deixar alguns objetos que talvez indicassem algum tipo de hobby que elas têm, sabe? E a cozinha ficou grande, então pode ser até uma futura profissão dessa adolescente ou da criança. Porque tem todos os eletrodomésticos que vocês precisam por ali. E inclusive tem dois fornos. Ali na cozinha, eu tentei colocar alguns elementos em amarelo e azul. Eu gostei bastante de fazer essa decoração. E eu acredito que todo mundo saiba ou desconfie que amarelo é a minha cor favorita, né? Então eu aproveitei para usar alguns elementos por ali. No geral, esse apartamento ficou bem coloridinho. Eu gostei muito das tonalidades. Eu tentei fazer essa divisão entre os objetos, sabe? Deixar tudo mais ou menos diferente. Para não dar um aspecto como se fosse algo planejado. Eu não sei se esse apartamento era dos pais delas. Se aconteceu alguma coisa com eles. Eu não pensei exatamente nessa historinha de background, assim. Mas enfim, como eu estava falando, a cozinha ficou bem completa. E tem dois fornos, porque eu usei esses tons amarelos. E aí eu peguei uma geladeira bem bonitinha, vintage. Mas na parte do fogão ali, eu coloquei esse que vem com decoração dos sonhos. Que ele é separado, né? O cooktop do forno. Então você consegue mesclar por ali. Eu coloquei o forno embaixo. E eu queria muito colocar esse outro forninho. Que é um forninho separado, que fica em cima do balcão. Que também vem com decoração dos sonhos. Eu achei ele muito fofinho. Então eu deixei ele ali do lado da geladeira. Para passar um ar como se fosse meio que um micro-ondas, sabe? Mas é claro que a gente não vai ter esse tipo de interação no jogo. Porque isso é um forno no jogo, né? Então se vocês quiserem, por exemplo, tirar esse forninho em cima do balcão. E trocar por um micro-ondas, fiquem à vontade. Ou se vocês quiserem tirar o forno debaixo do cooktop ali. E colocar talvez uma lava-louças, também é uma opção. Eu deixei desse jeito, porque eu achei legal a disposição e a coloração da cozinha no geral. Então ficou bem bacana. Como eu falei para vocês, é uma cozinha completa, né? Então tem tudo ali que o sim precisa. E eu não coloquei uma mesa de jantar nesse apartamento. Eu optei por colocar dois balcões ali para refeições rápidas. Então as duas conseguem fazer as refeições por ali. Eu não quis deixar mais cadeiras disponíveis, mais assentos. Porque eu estava imaginando que talvez elas não recebem muitas pessoas por aí. Talvez a irmã mais velha receba um amigo ou outro, né? Para fazer algum trabalho de colégio, ou enfim. Para conversar um pouquinho, talvez a melhor amiga ou o melhor amigo dela. E eu não queria deixar esse espaço, porque eu achei que não seria tão utilizável. Mas é óbvio que dá para vocês tirarem também esses balcões e colocar uma mesa ali com mais lugares disponíveis. O balcão eu coloquei também alguns objetos em cima para dar a sensação que é bem utilizado. Na verdade, em todo o apartamento, eu deixei muitas decorações espalhadas. E eu tentei deixar também o aspecto mais bagunçadinho. Porque eu imagino que a vida delas deve ser bem corrida. E apesar da irmã mais velha ter mais responsabilidade, a criança também ajuda, né? No que ela pode, no que ela consegue. Mas elas precisam conciliar com a vida de estudante. Então não deve ser tão fácil assim. Além disso, eu quis fazer um espacinho para uma lavanderia nesse apartamento. Então para dificultar um pouquinho mais ainda a gameplay. É claro que a gente não tem uma dificuldade tão grande para lavar e secar as roupas no jogo. Mas é um plus aí na gameplay. E querendo ou não, eu quando jogo pelo menos, eu sinto que os Sims, eles usam muito essa parte. Eles toda hora vão lavar roupas. Mais uma coisa que eu esqueci de colocar aí, como quase sempre eu esqueço. São cestos de roupas sujas. Mas eu já atualizei nesse lote. Então quando vocês forem baixar ele na galeria ou no Patreon, vai estar com esse objeto que é necessário para acumular as roupas para lavar, né? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Aliás, falando sobre o Patreon, para quem ainda não sabe, vocês conseguem fazer download das minhas construções pela internet também. E lá no Patreon dá para ter acesso antecipado a esses downloads se vocês tiverem uma assinatura mensal. Então caso vocês tenham interesse, dá um pulinho lá e vê bonitinho como que funciona, tá bom? Eu costumo liberar essas construções normalmente com até 20 dias de antecedência. Então é bem bacana também. Bom, voltando agora para a decoração do apartamento, né? Como eu falei para vocês, eu deixei tudo bem bagunçadinho por ali. E no quarto das duas, que são quartos separados, eu queria deixar as características específicas de cada uma. No quarto da criança eu coloquei uma cama de solteiro, né? E como esse quarto ficou um pouquinho menor, eu consegui colocar alguns objetos, mas não consegui colocar tanta coisa quanto eu gostaria. Tem ali uma cômoda para ela, um espacinho para ela também colocar alguns objetos do lado da cama, como uma mesinha de cabeceira. Tem também um objeto para pintura, né? Que é uma mesinha que a criança consegue desenvolver essa habilidade por ali, a habilidade criativa. E também dá para fazer alguns artesanatos. Então eu gosto bastante de colocar esse objeto quando eu tenho criança na minha família, né? Na minha gameplay. Tem também uma caixinha de brinquedos. Eu consegui colocar também um urso para ela desenvolver a habilidade social. Então talvez essa criança seja bem criativa. Pode ser que seja um hobby dela ou ela vá continuar com isso no futuro, né? Ela vai virar uma artista ou algo do tipo. Enfim, acho que ficou bem legal por ali. Eu consegui colocar bastante coisa. Quer dizer, tem duas janelas bem grandonas que entram bastante iluminação naquele cômodo. Eu adorei. Eu tentei também separar essa planta de acordo com as janelas que já vêm no apartamento, né? Eu até poderia alterar com a ferramenta Tu, mas eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso. Principalmente quem utiliza console, né? Para jogar o jogo. Então eu não fiz nenhuma alteração das janelas nem da porta. E o banheiro que tem aí, que é um banheiro pequenininho, simples, mas ele está bem completinho. Tem tudo que precisa. Tem até uma banheira junto com o chuveiro. Ele não tem janela. Eu acho que não é algo tão ruim, assim, pensando do ponto de vista que... Na vida real, inclusive, tem alguns banheiros que não tem janela, né? Mas se vocês quiserem fazer essa alteração com a ferramenta Tu, é super simples. Tem até um tutorial aqui no canal ensinando como fazer. Eu vou deixar nos cards para vocês assistirem depois, tá bom? E o último quarto, que é da irmã mais velha, na verdade, é a adolescente. Esse quarto é um pouquinho maior, como eu falei para vocês. E eu tentei fazer algo um pouquinho exclusivo para ela. Então na parte que tem ali essa janelona grande também de vidro, eu consegui colocar meio que uma escrivaninha bem comprida. E eu já ensinei também a fazer esse truque lá nesse vídeo de tutorial da ferramenta Tu. Então vocês conseguem ver todas essas dicas por lá. Tem um notebook ali para ela conseguir estudar e fazer os trabalhos do colégio. Tem também um guarda-roupas bem legal que eu coloquei do lado, para dar a sensação como se fosse um objeto único, sabe? Ou sei lá, ela comprou e deixou ali do lado e meio que integrou com o restante ao redor. E nessa mesa, nessa escrivaninha do lado, eu quis fazer como se fosse uma penteadeira para ela. Então eu até coloquei um espelho ali, com a ferramenta Tu eu também inclinei ele um pouquinho para dar essa sensação que é um espelho que foi colocado ali, né? Não vai dar para utilizar isso na gameplay, não tem como fazer uma interação. Mas é legal dar essa sensação e eu gostei bastante como ficou toda a decoração por lá. Eu consegui do outro lado também da parede colocar algumas prateleiras. Talvez no decorrer da gameplay vocês consigam pegar alguns objetos que ela vai adquirindo e colocando por ali. Achei que ficaria bem interessante também essa ideia. E tem uma cama espaçosa de casal, mas essa cama eu consegui colocar ela pertinho da parede para não ter nenhuma obstrução de passagem pelo restante do quarto. E também deixei algumas decorações ali na parede, alguns pôsteres e alguns quadrinhos. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer novamente pela sugestão de vídeo. Eu adorei fazer esse apartamento, acho que ficou bem legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo toda semana, tá bom? Deixa seu like para mim que isso me ajuda muito mesmo, gente. Deixa aqui, não custa nada. E me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! E aí 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 E aí